Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! O presidente e o vice-presidente do bloco do camarote Águia Dourada! Daí Elias, boa noite! Como é que está esse camarote aí animado? Boa noite Jefferson, boa noite pessoal da Lagoa TV! Estamos aí, a gente resolveu pegar o pessoal que a gente reuniu na gincana e trazer também para o carnaval Por quê? Porque a gente fez um pessoal que anima, que brinca, que traz a família E criou uma grande família aqui! Uma grande família! Então a gente trouxe para o carnaval, conseguimos pegar um camarote Para que a gente se divertir e divertir também o pessoal de Tapes, que é legal isso aí! Essa integração em todo mundo! Foi o negócio da gincana integração! A gente resolveu trazer a integração também para o carnaval! Tapes promete um grande carnaval esse ano e pelo que tu está vendo na avenida, na Moamba, que não costuma juntar muita gente Já se tem, realmente teremos um grande carnaval! Com certeza! Estava ali conversando, agora nunca vi uma Moamba com tanta gente! Então isso é legal para Tapes, porque Tapes precisa do incentivo cultural, precisa do incentivo para o turismo E o carnaval que traz o pessoal de fora e o pessoal da cidade para vir para a avenida! Isso é legal Jefferson, bem legal! Chegando aqui no meu amigo Bitinha, o vice-presidente Bitinha, o que que tem aqui de comes e bebes aí? O que que pode nos dizer? Pois é, boa noite pessoal! Boa noite pessoal da Lagoa TV! O pessoal, como hoje é o aniversário do Delmar, né? A gente se juntou e aí a esposa dele trouxe um comes e bebes aí para a gente comemorar o aniversário dele, né? Então tem salgadinho e cerveja! E bastante cerveja! E o estoque está cheio para as quatro noites aí? Com certeza! O estoque está cheio, a Águia Dourada aí representando na avenida Não só na Gincana, mas na avenida também A gente fez uma grande família e é isso que a gente vai manter Porque é uma família bem unida, bem... Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.